Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, pessoal. E hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu queria mostrar pra vocês a nossa academia aqui em Jersey City, New Jersey, Estados Unidos. Vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão notar aqui é que a nossa academia é shoeless. O que isso significa? Temos que tirar os nossos tênis, sapatos e afins ao adentrar na academia. Aqui já vemos o nosso, temos o nosso desk, né, com o nosso logo. Aliás, o Estúdio 1908 vem do ano da imigração japonesa no Brasil. Decidimos dar esse nome em homenagem a... Mãe, tudo isso não, vai. Então, decidimos dar esse nome em homenagem aos nossos avós, que são japoneses, e vieram no Brasil e começaram lá a sua história. Omenar da sua avó? Omenar da sua avó não, omenar da sua origem japonesa. Vai, 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 vai. Aqui já temos o nosso front desk e, como vocês veem, o nome do nosso acadêmico é o 1908. O 1908 foi o ano da imigração japonesa no Brasil. E decidimos homenagear, 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 homenagear nossas origens, né? Homenagear nossas origens, ao colocar esse nome na nossa academia. Temos a nossa entrada com o computador, onde os alunos podem fazer o seu check-in aqui. Ofrecemos água, Gatorade e Bangs, sendo que Bangs, o nosso maior consumidor está aqui. Temos as plantas para dar vida ao local. Temos um computador do qual os alunos podem utilizar. Temos ali uma impressora. Basicamente é isso. Agora aqui é o lobby. Nós temos kimonos para alugar, porque aqui na nossa academia a gente só pode usar kimonos branco. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E tem alguns desavisados que chegam de kimono azul ou preto, então nós temos kimonos para alugar aqui. Nós temos essas blusas, nós temos shorts, rest guard, camiseta para vender. Temos uma linda televisão na qual os alunos podem assistir. Vamos falar dos livros também aqui, que os alunos podem sentar e relaxar com uma incrível leitura. Temos o Daily Stoic do Ryan Holiday. Temos a grande sabedoria chinesa aqui também. E aqui é um ponto legal também. Nossos alunos deram para a gente. Nosso aluno não, nossa aluna, a Brittany deu para a gente uma almofadinha. Esse aqui é quem? É eu ou você? Esse é você. Esse sou eu, esse sou eu. Esse aqui é o João. Temos aqui a nossa área de levantamento de peso. Temos querobels, altaires, duas barras olímpicas. Temos um queijo de crossfit. Fala queijo, como é que fala isso aí? Não sei. É gaiola, né? Tem um... É bem parecido. É um mini box de crossfit, vamos dizer. Será que eles vão pegar direitos autorais aqui? Se a gente falar que é um mini box de crossfit? Então tá bom. Aí temos a máquina de cardio. Duas... Duas aparelhos de cardio, que é o Roll e a Eco Bike. E aqui temos... O que, João? Eu vou deixar você apresentar. A salvadora da pátria. Essa máquina aqui está ajudando a curar a minha hérnia. Faço todo dia cerca de 15 minutos. 15 minutos de cabeça para baixo aí, João? Exatamente. Meu louco. Aí sim. Se você tem hérnia, adquira já a sua. Vamos deixar aí já o link na descrição para você comprar a sua. Com o cupom... João10. João10. Então agora aqui, adentrando na selva verde, no nosso querido tatame. Temos nesse primeiro andar, no primeiro floor, no ground floor. 2.000 square foot de tatame. Que dá mais ou menos quantas rolas aí, João? Quando você dá aula, quantas rolas você coloca aí? Uns 15 no máximo. Dá para pôr 30 pessoas aí para rolar ao mesmo tempo. Vamos lá então. Vamos mostrando aí. Tatame. Ele é bem grande. Temos aqui também, lógico. Proteção aí nas pilastras para ninguém bater a cabeça. E aí temos mais plantas também. Vou mostrar para vocês a minha favorita. Chega aí. Nossa favorita está aqui debaixo do loco. A minha favorita, aliás, né? Não sei se João tem alguma favorita. É o nosso pezinho de bambu, tá? Não está tão bonito, mas está crescendo um aqui, ó. Está nascendo um. Bem legal aqui. Temo o loco. Lembrando que o nosso loco, né? Tem gente que fala que é osso isso aqui, né? Não tem nada a ver com osso, pessoal. É um bambu. É a representação de um bambu. De quatro bambus. O bambu tem vários significados. E eu gosto bastante do slogan que a gente adotou também, que também é ligado com o bambu, que é o Bend, Resist and Rise. Diante dessas adversidades, você pode se dobrar, mas você tem que resistir e aí, né? Crescer, né, João? Esse é o significado. É a filosofia do bambu. Bend, Resist and Rise. Aqui a gente tem o nosso locker room, tá? Temos áreas privativas pra se trocar, né? É bem simples aqui. A gente está pensando em fazer o chuveiro. Pensando não, nós vamos fazer o chuveiro aqui em breve. E é isso. Agora, temos aqui o Cornel McGregor. O futuro. Temos o futuro aqui. Aqui, chegando mais agora na área dos banheiros. Aqui é bem simples, banheiro masculino, banheiro feminino. Uma área de serviço aqui. É isso. E aí, vamos pro bônus, né, Flaus? Vamos pro bônus, né, que é o nosso segundo andar. Então, não sei se vocês repararam, no começo do vídeo tinha uma porta secreta aqui que dava pro segundo andar. É que nem uma fase de Mário, né, João? Tem umas portas secretas aqui. Então, vamos lá, vamos subir a escada. Estamos ainda numa fase de limpeza do segundo andar. Então, por favor, não reparem na bagunça. Vamos subindo aqui. Estamos aqui, então. Abrimos a porta aí. Tcharam! Aqui, pessoal, ainda será também chulés, mas como ainda a gente não fez a limpeza, vamos entrar de chinelo mesmo. Aqui temos o nosso segundo andar. Os tatames já estão postos. Estamos quase prontos pra iniciar as aulas aqui. Falta só dar uma geralzinha aqui, tirar essas latas de pintura. É isso, estamos expandindo. Chega aqui pra dar uma bisua aqui. Ó, olha só. Que visão privilegiada aqui do primeiro andar. Dá pra ver os atletas aqui. Dá pra ver os atletas aqui, ó. Dá pra só assistir. Pegar um sofazinho, pegar uma cadeira e só assistir os atletas se pegando aí, como vocês não iam falar. Então, pessoal, aqui, ó, também, ó, uma sala de conferência. Conference Room. Sala de estudos. Sala de estudos. Aqui vai ser a sala de estudos pros atletas analisarem o jogo do adversário. Temos a sala de estudos aqui, ó. Temos uma Smart TV. Não sei se nem chama Smart TV, acho que não é Smart TV, não, mas é, não sei o que é Smart aqui, ó. Tem aqui, ó. Você controla o seu computador, você consegue escrever aí nessa televisão aí. Vamos explorar ainda essa tecnologia, porque ainda tá uma tecnologia inexplorada, ainda que eu não sei muito bem a utilizar. Você achou esse logo mais bonito que o... Aham, essa madeira por trás aqui, ó. Você gosta da madeira por trás? Tá lá. Lá dele. Lá dele. Ah, então, pessoal, aqui, ó, temos o nosso segundo logo também, muito bem posto, muito bem feito, designado aí, ó. Pessoal, esse foi o tour na nossa academia. Eu queria deixar um convite a todos vocês que quiserem vir aqui, treinar, conhecer o nosso local. Nós estamos localizados em Jersey City, New Jersey, na 460 Grand Street. Serão, uma vez mais, todos bem-vindos. E é isso, né, João? É isso aí. É isso aí? É isso aí. Então, não sei se curtir e compartilhar esse vídeo. E comenta aí quando é que vocês virão nos visitar. Estamos juntos. Vai fazer o corte ali. Vai.